Voltamos com mais informações para o Boletim Jornal da APRP. A Secretaria de Saúde de Aracaju informou que a partir desta terça-feira estão suspensas as aplicações para quem vai receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Por isso, as imunizações para pessoas com idades entre 38 e 39 anos estão temporariamente paradas até que a capital receba mais doses das vacinas. A pasta explicou que isso se deu em virtude do quantitativo alto de vacinações no último final de semana, que ultrapassou mais de 20 mil pessoas. Ainda não há previsão da chegada de mais imunizantes, mas é importante lembrar que a segunda dose segue sendo aplicada nos diversos pontos de vacinação da capital. Os locais para imunização e mais informações você pode acessar no site da Prefeitura de Aracaju, que é o aracaju.se.gov.br. Daniela Ferreira para o Boletim Jornal da APRP. Daniela Ferreira para o Boletim Jornal da APRP.